Avança Porto, tira o Charles, a sobra do Porto Seguro, Kaká, ajeitou, Kaká, deu e recebeu, chega o Marcos na dividida com o Charles, por dentro, a tentativa era no Diel, quem tirou foi o Teteu, opa, de longe a Taídes, aqui acompanhando o valente de Porto Seguro, só um passa, avança Porto Seguro, lá pela esquerda, Sambou, que beleza de jogada, Teteu, ajeitou, é agora pra marcar, chega a defesa, sobrou, o Vando, o Vando não pegou bem na bola, o Márcio Greik no gol, quem sabe o primeiro na bola parada e Rony, assassina, aí não é fácil, esse canteio, tá aí você vê o Beto e o William, o William pra cobrança, a bola viajou, opa, ponto Seguro, tira o Nunes, parcialmente, Fábio, pegou, Marcos, tem sobra, lançamento, Kaká mandou na área, de novo, e agora vai entrando Alex de Caber, da Piatã, o deputado presente, Alex da Piatã, vamos juntos, armazém da construção, levantou, de cabeça, entrou Irones, Zero quilômetro, isso mesmo, promoção da Flaviano Móveis e Eletrodomésticos, lançamento, chegou e agora passou pra batida, o Teteu isolou, Silva e Rios, a moda chega primeiro, avança, valente, que beleza, pela direita, e agora voltando, Greik, sobrou, explodiu, Pediu pra cima do Tui, que pressionou também pra cima do árbitro, eu quero ver tudo isso, falta, professor, aí é falta, criou o contra-ataque, é agora, quem sabe pra marcar, Kaká sozinho, perna esquerda, Que oportunidade perdeu, 43, 43, tá bombando, Simões Filho, 1x0, disse Marilson, alô Marilson Reis, Futebol com a equipe, tá na rua, valente, que beleza de jogada, Tui, sozinho, entrou na área, lançamento, é agora pra marcar, Gol, 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 gol Olha aí Fábio Camamu levantou Subiu o Marcos O técnico Beto Oliveira Perde 1 a 0 Beto quer rodado intermunicipal Vai chegando por seguro Pênalti Eu vi Pênalti infantil Cometeu o Charles Cacá pra bola Bola Gol Cacá De perante Empata o jogo Informe Bahia Tem falta pra Valente O Willian levantou A bola viajou Quem chega no desvio é agora Vai lá reclamar do seu defensor Mas é só pra disfarçar Avança Valente pela esquerda Chega a marcação Pisou na bola E isso foi pênalti Tá dizendo Avança Avança Porto Seguro Alex Irões na marcação Alex levantou Passou Cacá pra batida Pede distância da barreira O Emerson disse que Bora pro jogo Bora pro jogo O time de branco O time de branco é Valente O time de Grené É Porto Seguro Levantou o Willian Quem sobe de cabeça é agora Tem sobra O time de branco é Valente Vai Valente Olha só Saiu jogando errado Samuel Saiu Greg É agora Tui Tentou por elevação Deu o lado Deu o contra-ataque pra William Que beleza de bola Tui Recebeu O William tá em posição de impedimento Foi pro individualismo Bateu Explodiu na marcação Do pênalti lá Falta Mas o Arthur mandou seguir Alicinho O Ataído está no chão Daí Alicinho De longe Márcio Greg soltou Algumas vezes você fala E a gente não Não pega direitinho aqui Porque o barulho aqui é muito Lançamento Charles tirou E agora Gol Vando De Porto Seguro Vira que vira De Gilson De Gilson As informações que vem errada né Opa Ele tá impedido Tá não Tá não É agora Pra matar o jogo Kaká rodou Pra lá Pra cá Gol De Porto Seguro O Vando Marcar o segundo Gente O povo valentense Desistindo Muita gente Chateada Deixando a live O William Ajeitou o valente Por dentro Tá batida Tá na bola parada É perigosa Sávio Se você lembrar O canto Lançamento A bola viajante Tira Mais uma defesa Tem sobra Pra batida Futebol É com a equipe Tá na rua Vai chegando o valente Lançamento Não desvio Márcio Greg soltou E agora Márcio Fim de papo Porto Seguro Avança no intermunicipal Valente da Deus Aplaudido por sua torcida Porto Seguro Entre as oito